Música Noturno está de volta mostrando o projeto Jas Mineiro Orquestra de Nivaldo Ornelas. O tema que mostraremos a seguir é Lisboa de André de Kersh, que tem um compositor nos teclados e oferece sua bela melodia para o soprano de Nivaldo em tocante, lirismo e delicadeza. Música 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 Amém. 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 Amém.